Na BR-163, no Pará, tem um trecho de 400 quilômetros sem asfalto. Com as chuvas, há centenas de caminhões atolados. Alguns poucos vencem a lama arrastados por tratures. Muitos motoristas estão há dias na estrada. Há centenas de rodovias estaduais que fazem conexão com federais em péssimo estado em praticamente todas as regiões do país. E preocupa mais ainda porque nós temos imagens aí mostrando que os motoristas com a pista molhada têm abusado do excesso de velocidade. Aliás, é a infração até agora mais cometida nas rodovias federais goianas. Em Goiás, há vários trechos de estrada em situação muito precária, principalmente nas estaduais. Há pelo menos 60 pontos de rodovia, como este aqui, a GO 462, perto de Goiânia. Quase intransitáveis. Decadência. Está esquisito demais. Meu carro é aquele lá, aquele Celta que está lá. Já duas vezes já quebra o pneu aqui a roda. Já vi muitos carros aqui quebrados as rodas e não arruma rodovia nenhuma. A GO 174, entre Rio Verde e Iporá, está na lista das piores do país. Uma das rodovias que dão acesso à cidade turística de Pirinópolis está cheia de buracos. Outras duas estaduais, a 164 e 060, têm pontos em condições tão ruins que foram interditadas pela justiça. Muito feia, principalmente no período noturno. Aí é tragédia.